E aí família boa noite boa noite onde nós está 15 metrão aqui ó domínio em algum lugar aqui de São Paulo Vamos ver aí passar mais informações aí pessoal ao bojo vai começar a ser colocado no balão agora todo mundo junto em aqui é rapidão agora em E aí Tiagão consegui que eu já queria ver o andamento da linha vai ser rapidão ó todo mundo junto as lanternas E aí família vai com 4 de 800 de oitreiro e 800 de bojo em será que tá pesado? Tá leve show de bola E aí família tudo montado em tudo montado a antena tá lá E aí e aí e aí e aí e aí já começou a bojar pessoal já começou a segurar a dia e aí 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 eu tô colocando a planterna pessoal 15 metros em domínio eu acho que é um modelado né em algum lugar aqui de São Paulo E aí tá melhor já tá ficando bojado já daqui a pouco tá de pé hoje é domingão em a família como tá formando bojo bonito em 15 metrão domínio em em algum lugar aqui de São Paulo dia 21 Parabéns domingão dia 21 E aí a família toda aí ó bojando A galera ajudando. E aí, Vi? Vamos ver aqui por dentro. O que é? Fala aí. Não tem dúvida. Nada? E aí? Não, já está terminando, já vai enviar a bolsa. Ah, então pega o outro bugião que está aí e o outro lazarinho. Espera aí. O que é que é? Eu fui buscar. Sim, senhor. Pode terminar aqui e já vai ganhar de a boca. Pode acender só umas 10, só. Vai acender a tona aqui, não vai? Vai acender a tona aqui, não vai? Tem que fechar a régua e não tem nada. Vem vermelha, vem vermelha. Vem vermelha aí. Solta a boca um pouquinho. Tá, tá! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Alguém tem! Vamos! Aqui, ó! Vou embora! Não, não, não! Não, não, não! Vai, vai! Agora não está voltando, ô... Vai, mano! Vira! Vira! Vai, vai, vai! Aí, pessoal! Tá de pé o bojo, ó! Olha que top Que show Vamos tomar de baixo Aqui tem um buracão Vai pra lá Por causa do buraco Já estão acendendo o letreiro Aqui os detalhes é feito assim Ninguém percebe Mas esses são os detalhes Juntando o bojo Já estão acendendo 15 metros Que top Ó pessoal levaram o balão lá perto da antena Agora né Tá lá perto da antena Vamos caminhar aqui Caminhar faz bem Tiago Quanto quilo de bucha tem aí Está a dizer Quilo de bucha Aí família Trinta quilos de bucha Trinta quilos de bucha Trinta quilos de bucha Tem aqui ó Um chuveirinho triângulo aqui Descompário Fecho Trinta aqui Trinta aqui Deixa eu tirar uma foto, que eu esqueci. Agora eu vou fazer o pitinho. Não, é o pitinho que eu vou fazer. Olha o pitinho. Aí, pessoal, já tá achando a bucha aqui, ó. Aqui, ó. Aqui tá certa a posição. Aqui, ó, passa um parafuso aqui, ó. Vai, pessoal. Bateira colocada. Não, o cabelo tá aqui, ó. Já vai acender, já. Vai embalançar. Aí, pessoal, já tá colocando no chuveirinho, já, ó. Olha ali, ó. E aqui, ó. Agora vem por baixo, aí. Olha, tá colocando já no chuveirinho. Aqui, ó. O próximo. Aqui. Aqui na minha mão. Por baixo, Thiago. Por baixo, Thiago. Por baixo, Thiago. Embaixo desse, Thiago. Ah, peraí, peraí. Por onde ficou fogo? Vem, vem. Tiago. Ok. Bate por fogo, Thiago. Bate por baixo. É o último. Bate por fogo, Thiago. Fogo. O cara agora vai ter colocado ali no chuveirinho. Fogo. Fogo. Mas o que não vai subir para onde, Thiago? Fogo. Ô, Ti. Venha amarrar os guias. Aqui não, aqui, ó. Tá aqui, ó. Fogo na peste, hein. Ó, os dois vão sair aqui, já, nos querendo. Por que tal? Vem amarrar. Vai dar o outro, está aí? Tá amarrado. Tá amarrado. Vai dar o outro. Tá amarrado. Eita, mano. A blusa aí, hein. Thiago, a pizza está chata, hein. É só deixar de sair forte Valeu, hein, chefe Obrigado, hein Obrigado a você, hein Domino 15 metrão, modelado Ó, família Já tá com a bucha acesa, tá peneirando Já, já sai, hein Nossa, o que aconteceu aí? Escapou? Aí, família Já saiu da mão, hein Agora vamos começar a trabalhar aí, ó Tá saindo aí, ó Ó, fogo aí, ó Ó, fogo, ó Tá saindo já da... Ó, já pegou, tá no chiveirinho, ó Demorou pra sair, mas quando saiu, ó Olha a força Olha a cabeça, hein, Morão Olha a força Olha a força Tá muito forte Segura aí, ó Segura aí, João O bloco é não Matheus Matheus Puxa, puxa você um pouquinho Puxa você Ó, já chegou no pé de galinha, pessoal Ó, já chegou no pé de galinha, pessoal Olha o Matheus Ó, já sentou, ó Que bom Aqui o Matheus Tá sentado Olha o guia Tá sentado Ó, não tem ruim pra lá não, cara É aqui a central É aqui o guia É um painelzinho, pessoal É aqui a central Que diz pra lateral Olha, aqui a central não tem ruim pra cá O balão tem que ir lá, o animal Ó, de jeito que tá o balãozinho Tá de boa, parou Tá de boa, tá de boa Tá de boa, tá de boa É um painel, pessoal Tá me retificando Eu fechei que era letreira É um painel, ó Do mini Tiago, é você um pouco, Tiago Libera 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 Filha Fulha Fulha Puxa aí! Foi. Parabéns aí, Domínio. Foi. Bateu uma brisa aí, ó. Tempo estável. O balão tá bonito. Coisas que acontecem. Olha a força que o balão saiu. É isso aí, cara. Não tem que entrar aqui, mas não tem que entrar aqui no canal aí. E aí eu vou ligar aqui. São Paulo. Então, parabéns, Domínio. Vamos, que passe. É isso aí. Vamos, que passe. Vamos, que passe. Vamos, que passe. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL